Senhoras e senhores, autoridades aqui presentes, meu irmão Milton Leite, meu paciente, uma pessoa que mora no meu coração. Milton, é muito bom te ver aqui, muito bom mesmo. Em seu nome, eu congratulo toda a classe política presente aqui nesse ambiente. Apesar dos rabinos, queridos rabinos, autoridades religiosas aqui presentes, colegas de diretoria da Fizesp, amigos e familiares. O sentimento filantrópico e de amor à causa judaica sempre fizeram parte dos meus conceitos, visto que desde pequeno frequento uma instituição modelar, que é o Hospital Albert Einstein. Mais recentemente, na Cefaba Ares, uma viagem para Israel, promovida pelo Fundo Comunitário e pela Fizesp, pude ter contato mais próximo com assuntos e lideranças comunitárias, com a situação geopolítica de Israel e, principalmente, com duas pessoas que, ao meu ver, reúnem todos os requisitos para verdadeiros líderes. Luiz Kignel e Ricardo Birkenstadz. Desde então, tive a honra e o prazer de fazer parte da diretoria da nossa federação, até a minha indicação para a presidência. A frente da Fizesp, vamos manter a vigilância pela segurança da nossa comunidade e combater implacavelmente toda e qualquer forma de banalização do Holocausto e o antissemitismo, quer seja ele propriamente dito ou, na sua forma mais velada, representada pelo antisionismo. E daremos, Raph, suporte incondicional para o Estado de Israel, trabalhando em conjunto com o consulado aqui em São Paulo. Israel e a sua bandeira são sagrados para a nossa comunidade e todos nós sabemos qual é a sua função e qual é o seu verdadeiro lugar. E vamos além disso, combateremos o racismo e o discurso de ódio, nos solidarizando com todas as minorias étnicas e religiosas, que, assim como nós, são vítimas de ataques de grupos extremistas. Aproveitando esse momento, meu querido Sheik Mohamed Al-Bukai, em nome da nossa comunidade de São Paulo, repudiamos e nos solidarizamos com toda a comunidade muçulmana brasileira pela terrível invasão e profanação do Alcorão da mesquita de Manali, em Ponta Grossa, Paraná, ocorrido na semana passada. Tenha certeza, Sheik, que esse covarde ataque atinge a todas as crenças e religiões e que estamos juntos nessa luta pela intolerância. A nossa comunidade é plural e retrata exatamente a sociedade brasileira como ela é. Temos judeus de direita, judeus de esquerda, judeus liberais, judeus conservadores, e aos que eu ia falar judeus são paulinos, judeus corintianos, e palmeirenses, judeus ricos e judeus pobres, Milton. Aproximadamente 15% da população judia de São Paulo vive na linha da pobreza. E é aí que entra um dos pilares do judaísmo, que é a tzedakah, boas ações. Assim, como meus antecessores, nós não iremos descansar enquanto houver um judeu com fome. um judeu sem o ensino digno e um judeu sem o acesso à saúde. E muito mais que isso, nós visamos a sociedade maior. A comunidade judaica estará sempre através das nossas entidades e em parceria com as autoridades governamentais, ajudando e contribuindo para o bem-estar socioeconômico de todos. Parafazerando o Einstein, retribuindo assim todo o apoio que recebemos os paulistanos em nossa chegada a essa terra tão especial. Infelizmente, como em todo o país, os problemas da nossa comunidade não se restringem ao aspecto econômico. Muitos judeus não se sentem incluídos em nossa comunidade. Através da semente plantada nas gestões passadas, o programa de inclusão continuar sendo prioritário em nossa gestão. Vamos apoiar, hipertrofiar e criar novos programas, assim como dar cada vez mais voz e ação para as nossas mulheres que brilhantemente conduzem o grupo de empoderamento e liderança feminina da FISESP, o Grupo ELF. E em nome de todas elas, que homenageio e apresento a nossa vice-presidente e querida amiga Miriam Wasserman. Estamos hoje no segundo dia da festa de Hanukkah. E vocês podem notar que sempre acendemos uma vela a mais todos os dias. Totalizando no final da festa não oito, mas sim nove velas acesas. Mas por que sempre uma vela a mais, essa é a vela Rumash, a vela auxiliar, que sempre fica num patamar acima das outras, mas não é considerada uma vela de mitzvah pela lei judaica. Diferentemente das outras velas, que não podem ser apagadas e utilizadas de forma, de outra forma, após serem acesas, o Rumash não possui esse valor sagrado. O Rumash não está lá, Shamash, não está lá para ser admirada e contemplada, mas sim para dar luz às outras velas. E por essa razão determina a Torá. Ela merece estar numa posição mais elevada. É essa a função de um líder comunitário, muito mais do que a sua projeção pessoal, é sim dar luz, vida e brilho a cada instituição e a cada membro da nossa comunidade, para que todos mantenham acesa a sua chama e contribuam em prol do bem-estar da nossa sociedade. Parafraseando Luiz Atrajano, numa recente palestra para as lideranças do Einstein, líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que elas podem ir. Querido Luiz, essa homenagem é para você. Você foi o nosso Shamash, o nosso líder que nos iluminou e me fez chegar aonde eu não imaginava. E tenha certeza que vou me inspirar em você para continuar a levar luz e brilho para toda a nossa comunidade. agradeço do fundo do coração em nome do nosso presidente executivo, Ricardo Birkenstad, a toda diretoria e profissionais da FISESP por esses anos de convivência e aprendizado. E a todos os líderes comunitários que me apoiaram na ocasião da minha indicação e nomeação para essa tão importante missão. não posso deixar de prestar um agradecimento especial aos meus queridos Cláudio Luttenberg, Sidney Kleiner e Eduardo Slotnik, colegas de uma vida dentro e fora do Hospital Albert Einstein. aos meus pais, Bete Elias, a quem devo tudo que sou como pessoa profissional e por transmitir os valores judaicos. A meus queridos filhos Nicole, Eduardo, Karen e Rafael, que fazem parte dos melhores capítulos da minha vida. Linda! E, finalmente, a Lara, minha eterna companheira, conselheira, amiga, que muito me incentivou para aceitar esse cargo e que, com certeza, a Lara, estará junto comigo em todos os passos como presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo. A toda comunidade judaica de São Paulo, contem comigo e com a nossa diretoria. Estaremos sempre abertos para vocês e a nossos governantes e a toda sociedade maior, em meu nome, contem com a comunidade judaica do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Aplausos